O piloto não voou, culpa o papai, que não deixou gastar gás, culpa você, e aí a mãe põe a roupa do uga-uga e vai lá com o tacape, né? Vai! A precisa? Mas precisa por quê? Amanhã, então, o discurso do ministro da Economia, Gássio de Ui. Pega uma carninha lá, né? Pode deixar o urbinho, hein? A Bebel ganhou o Tabet, né, Bebel? Não, né? Você gosta de laranja, aí? Laranja ou lima. Nossa, velhíssima! Ela é de lima? Lima? É, quer a luma, então, se é lima ou quer a luma. Viu? Você gosta de laranja, aí? Laranja ou a erói? Você gosta de laranja? Não sabe se eu chupar, mas... Né? É, quer a luma, não sabe se eu chupar. Vem? Vamos lá, vamos lá. 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 Tá aqui, aí? Tá coletado? É. Tá sim. Gostou? Sim. É? Tchau.